O Gilson sabe, não dá para dirigir sem CNH. Sem habilitação não rola, né? Hoje em dia com tanta viatura atrás é muito difícil. E dando uma volta no Detran, encontramos muitos motoristas atentos ao vencimento da carteira de habilitação. Eu guardo na cabeça, né? Quando vai vencer, aí quando passa um ano assim, eu olho de novo, fico olhando. Ah, tenho sim. Eu trabalho aqui, né? Então eu tenho sempre que estar renovando. Você nunca teve problema? Não, não. Você renovou várias vezes? A primeira vez que eu estou renovando é agora. E você em casa? Já dirigiu sem habilitação? E se já tem CNH? Sabe quando vai vencer? De janeiro a outubro, quase 36 mil motoristas foram flagrados dirigindo sem habilitação em Goiás. Outros 11 mil foram multados por estar com a CNH vencida. Os números preocupam o Detran, apesar da queda de 12% no número de motoristas que dirigiam sem o documento em relação ao mesmo período do ano passado. É crime. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro diz que é crime e a pessoa pode ficar de seis meses a um ano em regime de detenção. No último domingo, uma jovem de 18 anos dirigia sem carteira e causou um acidente deixando seis feridos. Ela furou o sinal vermelho e bateu em outro carro e admitiu ter bebido antes de pegar o volante. No mesmo dia, uma criança de 11 anos morreu depois de cair da garupa de uma moto na AGO 403 em Senador Canedo. A mãe pilotava a moto e também não era habilitada. Na BR-364, entre as cidades de São Simão e Cachoeira Alta, um motociclista que pilotava sem CNH morreu depois que um carro bateu na moto em que ele estava. O exame do bafômetro confirmou que o motorista do carro estava bêbado e ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A SMT diz que reforça as campanhas educativas para conscientizar o motorista da importância de estar com a documentação em dia e, acima de tudo, respeitar as leis de trânsito. Uma multa para uma pessoa que está dirigindo sem carteira, ela chega a R$ 880. A carteira vincida acima de 30 dias é uma multa de R$ 295, sete pontos na carteira também. Então, você vê, tudo isso são consequências graves, pedreais gravíssimas, no caso.